Atomizador Vulcã, Watt 20 litros. Com grande velocidade de expulsão de ar e alcance, o atomizador Vulcã é ideal para uso em áreas que necessitem ampla pulverização. O atomizador pode ser utilizado com líquidos, pó e granulados, podendo ser usado como soprador para varredura de grandes áreas com mais de consumo e alta eficiência no trabalho. Atomizador Vulcã, Watt 20 litros.